O Seus Life é um projeto que está a conseguir aproximar dois mundos que até então têm estado muito distantes. Estamos a falar de pessoas idosas e novas tecnologias. É um projeto que desde o seu início teve um foco muito grande em estar próximo de instituições que acolhem as pessoas idosas, como bares, centros de dias, residências sénias. E o grande objetivo foi mesmo esse, perceber por que razão ainda hoje estes dois mundos se encontram tão distantes. Nós é que fomos ao encontro destas pessoas, percebemos quais as dificuldades físicas e as dificuldades psicológicas, o que é que gostam, o que é que sentem falta e fizemos depois uma adaptação de um sistema interativo que vai agora de encontro ao perfil destas pessoas. Isto é a forma como nós interagimos com o mundo atual. Tocamos nas coisas, sentimos, movimentamos, falamos uns com os outros, porque não eles poderem utilizar a tecnologia da mesma forma. Então este sistema interativo recorre única e simplesmente ao toque, no ecrã, ao reconhecimento de movimentos, através de um sensor de movimentos, e mesmo o próprio acesso ao sistema, porque a parte digital teria que ser diferente conforme a pessoa que está a utilizar, o acesso ao sistema é através de um sistema de login simplificado. Não há necessidade de memorizar em um e-mail e uma password. Com um simples cartão, cada um dos utentes consegue utilizar, consegue aceder ao sistema de forma diferenciada, sendo que o software se vai adaptar às capacidades e aos gostos de cada um. Depois abordamos áreas como a parte criativa, a parte religiosa também, que é algo que os atrai muito. Tem uma vertente fantástica de aproximação à família, através da comunicação simplificada, em que eles podem enviar fotografias, receber fotografias, fazer uma mensagem de vídeo, receber uma mensagem de vídeo. O impacto para os utentes é um impacto positivo, que os faz sentir que eles estão mais integrados na sociedade. As motivações diárias, conseguimos encontrar as motivações diárias para os utentes, faz com que eles se desenvolvam também, que mantenham a sua mente e o seu corpo ativo, faz com que os utentes se sintam mais próximos da família. Legenda Adriana Zanotto